A número regimental declara aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Passo Ação Popular da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos para o primeiro artigo 12 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a extensão do metrô de Belo Horizonte até a região do Barreiro, por solicitação do Bloco Carnavalesco e Cultural Esperando o Metrô, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Queremos convidar para compor a mesa aqui conosco, André Xavier, representante do Bloco Esperando o Metrô. Antônio Augusto Moreira de Faria, coordenador do Minas Trilhos. Danilo Silva Batista, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Sérgio Leôncio, diretor do Sindicatos do Metro Viários. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, o Bloco, aqui, parabenizando a você, André, André Xavier, representante do Bloco Esperando o Metrô. Eu acabei de dar uma entrevista ali e eu tenho dito, e é notório, o Carnaval na cidade de Belo Horizonte, Belo Horizonte, nos últimos anos, tem ganhado, em todas as redes de comunicação, uma importância clara. Belo Horizonte, que há anos atrás era uma cidade e a região metropolitana toda, que, nesse momento de Carnaval esvaziava, agora, ao contrário, agora os focos são para cá e tem sido um dos carnavais mais importantes do país. E a gente vê nascer, durante esse processo, que depois o André gostaria que escorresse um pouco disso, um bloco lá na região do Barreiro, e, na hora de escolher o nome, eles identificaram lá, dentre tantas coisas que o povo estava esperando, há anos, desde 1986, esperando o metrô. Esse bloco, por um pouco do histórico do Carnaval de Belo Horizonte, a gente vende, esse bloco tem ganhado uma importância grande. e eu quero parabenizar, porque, junto dessa questão da importância que o Carnaval está tendo, começam a surgir blocos que questionam a ordem social, que questionam muitas situações. E passa-se o Carnaval e esses blocos continuam atuando nas comunidades. Isso é muito importante. Então, eu quero parabenizá-lo, espero, estava brincando aqui, espero que o nome do bloco possa mudar depois, quando o objeto é esperando o metrô, quem sabe vai ser viajando de metrô, ou chamando o pessoal para ir para o Barreiro, venha participar do Carnaval de metrô. Então, é isso que a gente espera. O Carnaval é um momento importantíssimo, uma festa popular no Brasil, e talvez a maior festa popular no mundo, e que as pessoas começam, nesse momento, a fazer várias provocações importantes que podem ajudar. se os governantes forem inteligentes, eles aproveitam essas manifestações, inclusive, e várias opiniões que saem dali, e não simplesmente atacam, como a gente vê alguns políticos atacando, diminuindo nas suas falas a importância dessa festa, menosprezando essa festa. Isso foi notório agora, por exemplo, neste ano. Então, parabéns a esse grupo, e a gente espera, André, que realmente essa questão seja levada a sério. Nós estamos hoje aqui reunidos, nessa audiência pública, na Comissão de Participação Popular. Importante, alguns podem perguntar, mas por que na Comissão de Participação Popular? Todas as demandas que chegam das pessoas vindas da população, o nome já diz, Comissão de Participação Popular, e que provoca essa comissão, nós pedimos para que faça requerimento, para que documente isso, porque nós somos obrigados a aceitar. Primeiro, porque é uma questão muito importante, está se tratando aí de mobilidade urbana. E, quando se trata do metrô, nós não vamos dialogar só simplesmente fazer o metrô ali, nós temos que dialogar sobre outras questões fundamentais na cidade. Não adianta a gente pensar em crescimento da cidade, e o que vem acontecendo nos últimos anos, um crescimento vertical da cidade, sem pensar primeiramente na mobilidade urbana. Então, eu quero aqui, não é fazendo propaganda para o bloco, mas dizer da importância desse bloco ter trago no seu nome esse sentimento da população. Foram convidados várias pessoas para essa audiência, infelizmente, nem todos estão aqui presentes, os motivos eu não sei. Nós podemos pensar, e uma jornalista me perguntava ali agora se acha que houve um processo de esvaziamento, porque o governo federal prometeu há pouco tempo, disse que ia ter dinheiro, ia ter dinheiro, e talvez por isso não ser verdade, foi o questionamento dela, eles não estão aqui agora para dizer para as pessoas se tem ou não tem. Mas, primeiro, eu falei o seguinte, olha, primeiro nós temos que pensar que o próprio fato de não termos uma mobilidade urbana como deveria ter, faça com que as pessoas não possam chegar até aqui. Estou sendo bonzinho aí de início para dizer que a causa pode ter sido essa. Hoje eu enfrentei um engarrafamento para chegar aqui na Assembleia. ou, em outra ponta, nós podemos pensar que pode ser o desinteresse em discutir as situações advindas da população, provocadas por movimentos sociais, provocadas pelas pessoas dali. As pessoas, talvez, também tão cansadas de estar esperando o metrô, podem não acreditar nessas demandas, nessas lutas. Então, os motivos são muitos. Mas, uma outra jornalista me perguntava se, dessa vez, a gente realmente pode acreditar que vai acontecer. Eu vou acreditar o dia que eu ver o dinheiro na conta. Mas, se nós ficarmos parados, o não nós já temos. O não nós já temos com certeza. Se nós ficarmos parados, aí é que não vai acontecer mesmo. Ou vocês acham que eles vão ter interesse de levar o metrô para o barreiro, de fazer outras linhas? Porque, na verdade, lá atrás, em 1986, quando iniciaram os trabalhos, já se pensava e já planejava outras linhas, e que, até hoje, não aconteceu. Então, nós vamos passar agora a fala. Eu queria, primeiramente, ouvir um dos representantes aqui do bloco, esperando o metrô, que é o André Xavier. Foi uma das pessoas que trouxe essa demanda até nós. Nós queríamos ouvir um pouco aqui, André. Queria que você, rapidamente, falasse um pouco do bloco, um pouco da história aí, para nós entendermos, porque eu acho que aí nós vamos entender essa luta de vocês também. Muito obrigado, deputado Jean. A gente gostaria, primeiramente, aqui, de fazer um agradecimento à Comissão de Participação Popular, presidida pelo Jean, por ter acatado aí de pronto a ideia de realizar aqui essa audiência para discutir essa questão que, para nós, é tão importante. Eu tinha feito um roteirinho aqui já, vou tentar fazê-lo, assim, rapidamente. Primeiro, dando o histórico da questão da luta de transporte ali no Barreiro e na cidade de Estrial. Nós somos uma pessoa aqui na plateia, o Calazans, que participou com a gente, a partir de 1981, lá na cidade de Estrial, na Cúria, lá, metropolitana, na Praça da Semig, do movimento de transporte coletivo da cidade de Estrial. A gente lembra muito daquele movimento, porque sempre tinha uma viatura da polícia parada em frente, onde a gente reunia toda sexta-feira, às 19 horas. E aquele período foi um período de muitas conquistas. A gente juntava pessoas de Barreiro, Ibirité, Contagem, Betim, o transporte era um caos total, a urbanização crescendo naquela região, e tiveram muitas conquistas de novas linhas de ônibus, de asfalto para a comunidade, saneamento, limpeza dos ônibus, lutar para o quadro de horários dos ônibus. Então, foi um período muito forte, muito mobilizador daquela região, nesse período da década de 1980, que, como disse o Jean, um pouco depois, se iniciou esse processo de organização do metrô aqui em Belo Horizonte, em 86. Em 90, nós tivemos um período muito forte de promessas, a partir de 95, 94, 98, muitas promessas da chegada do metrô até o Barreiro. Vários partidos, vários governos, várias prefeituras, que fizeram promessas que não conseguiram, depois de mais de 30 anos, cumprir. Então, essa é a realidade. Mas também foi um período que iniciaram as comissões de transporte e trânsito aqui em Belo Horizonte, que também tiveram muitas conquistas. foi realmente um período muito importante para a luta dos moradores. Esse período também de 90, nós estivemos várias vezes em Brasília, lutando pelo metrô, algumas pessoas aqui, que estão presentes aqui, participaram desse processo, nós estivemos lá também. Então, é uma luta antiga, longa, e eu entendo que a luta não mudou. A nossa luta é a luta para um transporte coletivo, público, de qualidade, com tarifa social. Então, esse é o nosso grande objetivo, que iniciou lá no final das décadas de 70 e que continua aqui até hoje. E, para fechar esse ciclo, nós voltamos aqui com o Bloco Esperando o Metrô, que, numa reunião, que parte também das pessoas que estavam aqui presentes, surgiram vários nomes, o Jean, para poder definir o nome do bloco. Aí surgiu, era barreiro, eles falavam pé vermelho, não sei o quê, tinham vários nomes. Então, foi feita uma votação, votação direta, das pessoas que estavam lá no bar na hora, e, por ampla maioria, depois chegou um grande acordo, que seria Esperando o Metrô, que é uma sátira, é um pouco o que eu expliquei, esse período todo de promessas não cumpridas do metrô até o barreiro. Então, surgiu assim, em 2018, nosso bloco saiu, uma surpresa total, nós ganhamos o concurso de Marchinha, Mestre Jonas, com, há tempo estou esperando o metrô, eu era criancinha, hoje sou avô. Então, essa Marchinha ganhou o Carnaval, o concurso Mestre Jonas, e nosso bloco, a partir daí, disparou, cresceu muito, e nós tivemos 10 mil pessoas no desfile nosso em 2018. Em 2019, agora, praticamente 15 mil pessoas que desfilaram pelas ruas do Barreiro, lutando também em defesa do metrô. Eu acho que é redundante até falar da precariedade, que é o transporte coletivo, hoje, aqui na região metropolitana, o que a gente tem que dizer é que está tendo um processo regressivo em relação ao transporte coletivo, nós temos das passagens mais caras do Brasil aqui em Belo Horizonte hoje, R$ 4,50. Nós temos hoje os ônibus praticamente sem trocador, quase 100% dos ônibus sem trocador, diariamente, viu, Jean, ilegalmente andando nas ruas de Belo Horizonte, ilegalmente andando nas ruas de Belo Horizonte, os ônibus sem trocador e as autoridades, até o momento, não fazem nada. Os horários, desde de manhã à tarde, noite, madrugada, não tem trocador nos ônibus aqui em Belo Horizonte, e a gente sabe as consequências disso. E a prefeitura não fala nada, as autoridades não barram os ônibus que estão andando sem trocador de uma maneira totalmente ilegal e perigosa para as pessoas que utilizam. E eu acho que, para piorar essa situação, aí também eu queria deixar aqui, tanto para a Assembleia, como para os deputados federais, é essa proposta de aumento do metrô 136% até o mês de março. Então, além da situação precária que nós temos dos ônibus, de você não ter o metrô até o barreiro, que poderia, evidentemente, ajudar muito as pessoas da região oeste de Belo Horizonte, principalmente daquela região ali próxima, Cabana, Nova Sintra, Nova Gameleira, parte ali do bairro das indústrias etc., e as cidades próximas que nós temos, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, que são milhares e milhares de pessoas. Hoje, só o barreiro, nós sabemos, está com mais de 350 mil habitantes, só o barreiro. Então, realmente, é uma situação super complexa que nós estamos vivendo. Então, a gente queria deixar aqui essa questão do metrô, do aumento do preço, que é um aumento escalonado, mas que eles reivindicam que seja um aumento de dois em dois meses. Dois em dois meses, 136%. Ninguém sabe até agora onde conseguiram esses números, e, evidentemente, a gente sabe que isso vai inviabilizar muito os moradores de Belo Horizonte e região metropolitana a utilizar o metrô a partir de um período curto, porque nós sabemos que, quanto mais aumenta o transporte público, menos pessoas utilizam o transporte público. Andam a pé, andam de bicicleta, vão andar de patinete, dependendo do local, vão andar de Uber etc. Então, dificulta mais ainda o setor e as finanças do setor. Então, é uma coisa complexa. Eu queria fechar aqui agora, viu, já é uma comissão que você participou, Marília também participou dessa comissão, e o relator é o deputado Roberto Andrade, que é a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. E aí eu queria alertar toda a população aqui da região metropolitana e do Estado, que o que foi anunciado por vários parlamentares, inclusive alguns prefeitos, foi que o metrô poderia chegar até o Barreiro com a antecipação das concessões das ferrovias aqui em Minas Gerais. Essa foi uma das propostas apresentadas. É a Lei Federal 13.448, 2017, e que três concessionárias que atuam aqui em Minas são envolvidas nela. Ferrovia Centro-Atlântica, MRS, logística e a Vale. Então, estão dizendo que o processo da Vale está mais adiantado e que teria uma contrapartida para Minas Gerais, e uma das propostas seria levar o trem, o trem metropolitano, o metrô até o Barreiro. Eu li com atenção esse relatório da comissão e queria levantar aqui algumas questões que são, podemos dizer, que são complexas para poder implementar essa proposta que foi apresentada. A primeira delas é a origem da lei. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal, questionando essa lei que eu citei, a 13.448, 2017. Então, essa já é uma primeira questão que está colocada. A segunda é que está tendo o descumprimento regular das ferrovias em relação às suas obrigações contratuais. Então, muita coisa pendente que tem aí, desde a mandona de ferrovias, socoteamento de pátios, etc., muita coisa que já é um passivo grande que o Estado tem com essas ferrovias aqui em Minas Gerais. E essa antecipação também das concessões vem sofrendo muitas críticas também do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, de diversos movimentos sociais, da Procuradoria-Geral da República e também da AGE, aqui do Estado. Então, assim, não é fácil vencer todos os obstáculos aqui e dizer que está praticamente definido, certo, que o metrô chegue até o Barreiro a partir dessa antecipação das concessões que estão colocadas. Os questionamentos também vão, principalmente também, em relação aos valores que estão colocados. Então, nós queremos também o metrô até o Barreiro, com o dinheiro federal, com o dinheiro de antecipação de concessões, mas também não queremos que lese o Estado para poder rapidamente dar uma antecipação das concessões para as ferrovias que já estão, tudo indica aqui, devendo muito aqui para o Estado de Minas Gerais. Por fim, só queria colocar aqui quatro questões que são, podemos dizer assim, solicitações que nós estamos fazendo aqui à comissão. Primeiro, um apoio aqui da Assembleia, dos deputados estaduais, para a gente, junto, lutar para barrar esses aumentos bimestrais do metrô aqui em Belo Horizonte. Eu acho que essa é a primeira questão, porque até o metrô chegar no Barreiro, nesse ritmo que estão propondo de aumento aqui, as pessoas não vão poder nem utilizar o metrô pelo tamanho da tarifa. Então, nós continuamos defendendo tarifa social, porque nós entendemos que o metrô não é para dar lucro, é um direito social do povo brasileiro, está na Constituição, então ele tem que realmente servir para isso. A segunda é uma visita técnica às estações, desde a gameleira até chegar lá no Barreiro, então a gente está propondo isso. Que a Assembleia, que também acompanhe e realize uma audiência pública sobre as possíveis das concessões aqui, antecipação das concessões, e, evidentemente, a gente gostaria também, se fosse possível, de realizar na região do Barreiro, também uma audiência pública para tratar dessa questão do metrô até o Barreiro e da questão dessas concessões. Por fim, o pessoal dos sindicatos metroviários já sabe, estou terminando já, nós estamos propondo que a gente crie aqui em Belo Horizonte um fórum amplo de todos os setores que mexem com mobilidade urbana aqui em Belo Horizonte para fortalecer nessa luta e lutar, evidentemente, por um transporte público aqui de qualidade e para um metrô bem mais amplo do que esses 28 quilômetros que nós temos aqui no Barreiro. Eu fiquei, não sei se vocês viram, o Dimas, que também é uma pessoa aí do bloco, ele está em Madri, e ele mandou para nós a foto lá de 100 anos do metrô de Madri. Então, assim, é realmente uma coisa que deixa a gente assim com inveja, mas eu acho que a esperança nossa não vai acabar por continuar essa luta pelo metrô até o Barreiro. Muito obrigado, obrigado, Jean, obrigado a todos. Muito obrigado, André. Eu passo a fala agora a Sérgio Leôncio, secretário-geral do Sindicato de Empregados e Transportes Metroviários e Conexões de Minas Gerais. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aí, deputado Jean. É bacana ter essa audiência aqui, apesar de que, pela importância que é, a gente vê que está vazio aqui. Não sei se é por falta das pessoas não acreditarem, não é, doutor Jean, porque, assim, são várias décadas que a gente está aí na luta para ter um metrô decente. A gente lembra, eu, quando entrei na CBTU, em 1985, a gente foi fazer um trabalho ao longo da Parada das Onças, lá em Betim, e no qual iria já, a CBTU iria assumir a questão do subúrbio, antigo subúrbio, no qual ia para Betim, para Barreiro, para Ibirité. E, naquela promessa que, daqui a dois anos, o metrô, isso já, por volta de 87, já estaria em Betim, dando uma condição de vida legal para todo mundo, uma empregabilidade melhor, porque a pessoa que se desloca da cidade de Betim, Barreiro, para vir aqui para a capital, a passagem é cara e isso dificulta as pessoas a estar lá. E isso já se passaram quase quatro décadas e nada. Depois que o companheiro André falou aqui, o sindicato, desde... A gente vai fazer um diálogo, assim, na questão, assim, a gente se respeita, estamos na condição dos trabalhadores, porque somos trabalhadores da empresa, mas também a gente se une aos movimentos sociais. E isso foi um casamento muito legal, porque, desde todas essas participações nossas para lutar pelo metrô, a gente está junto com os movimentos, com o pessoal do Barreiro, com o pessoal de Betim, com o pessoal da UTC, com várias outras pessoas que precisam disso. E isso nos tem alancado uma importância boa, porque a gente começa a ver no dia a dia das pessoas. Em 2006, 2007, a gente, passando ao longo aonde está, ia ser a via que dá destino à Calafate Barreiro, doutor Jean, eu gostaria que cada um que estivesse aqui teria a caneta na mão de ir lá para ver. O sofrimento daquelas pessoas. Não é rato, a pobreza daquelas pessoas é uma coisa que a gente sai de lá com dó. E, quando a gente chega lá, muitas das vezes eles acham assim, não, para de caô, vocês estão querendo o quê? Época de eleição? Dá tristeza na gente. E isso nos renova para quê? Para a gente ter que lutar, ter que tentar conseguir mudar isso. Nós tivemos em Brasília, semana passada, no qual a gente foi, vimos o prefeito, mas o deputado federal Diogo Andrade falar, e a gente quis saber o que está realmente acontecendo. Informações que vieram de Brasília, que esse é um processo que está se iniciando agora. Existe essa condição da concessão, ampliar a concessão da Vale, no qual a Vale iria passar 4 bilhões, como falou, e 1 bilhão iria ser utilizado para as obras do metrô, e o outro restante, 3 bilhões, seriam para as obras estruturais em Minas Gerais. Não conseguimos conversar com nenhum, só conversamos com a assessoria do deputado Diogo Andrade, e não tivemos mais informações nenhuma. Falaram que o superintendente da CBTU estava presente lá, mas, até então, informações nenhuma, o sindicato tem mais. O que a gente quer deixar aqui como uma proposta? Porque, primeiro, a gente luta pelo transporte em uma condição social. E a participação, querendo ou não, a gente luta também pela tarifa social. E parece que são coisas que são antagônicas para eles, porque já querem vir. Aí eu entro na questão do aumento da tarifa. A gente já viu que a gente está com 16 anos, que eles falam que não tem reajuste da passagem, mas a gente está com quatro décadas que não teve as obras. Então, o sindicato é contrário a esse reajuste das tarifas nossas, enquanto não tiver obra. Enquanto não tiver obra. Porque os acessos que a gente tem às estações, mesmo as que estão atuais, é maior sacrifício. As pessoas, para pegar o metrô, gente, andam quase cinco quilômetros. Por quê? Para chegar em casa e ter condição de ter um litro de leite para as famílias, para a condição de comprar um pão para os meninos deles. A gente teve uma reunião sexta-feira no sindicato, onde o pessoal estava falando, o pessoal do Vista Alegre, eles pegam o amarelinho para chegar na estação para economizar. Então, não é justo. Eu acho que nós temos que lutar, sim. A gente tem que termos força para questionar isso. Não que a gente não está querendo... A gente quer participar do diálogo, sim. A gente quer as obras do metrô, mas não dessa maneira que eles estão querendo colocar. E o sindicato está querendo chamar a todos nós. A gente vai participar amanhã da missa, com a intenção de mostrar que nós somos contrários ao que está colocando esse aumento de 136% na tarifa, e chamar a população e marcar também, doutor Jean, uma nova assembleia no qual a gente tem condição de levar isso, que seja Betânia, Barreiro, Eldorado, você entendeu? Mas a gente sair daqui porque, muitas vezes, as pessoas se deslocaram para cá, nós temos dificuldade com isso. Essa é a posição que os sindicatos metroviários têm. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Jean. Muito obrigado, Sérgio. Passa a fala agora a Antônio Augusto Moreira de Faria, coordenador do Minas Trilho. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite. E queria começar parabenizando aqui a Comissão de Participação Popular, na pessoa do deputado doutor Jean, pela iniciativa, e por um aspecto interessante que eu estou vendo aqui, a gente tem participado, acompanhado muito a Comissão para Ferrovias, e é interessante que lá não tem, por exemplo, associação de moradores, não tem sindicalista, é um avanço interessante isso que está acontecendo aqui. Não temos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem até representante do CREA, quer dizer, eu acho que a comissão aqui está com uma composição interessante. Por outro lado, a contribuição que a gente pode oferecer aqui decorre do nosso objetivo, da Minas Trilhos, que é uma recém-criada rede de pesquisa e intercâmbio em transporte ferroviário e metroviário em Minas Gerais. Nós não somos ONG, nada disso, nosso objetivo é proporcionar subsídio técnico, científico e cultural para ONGs, sindicatos, instituições diversas, como a Assembleia Legislativa, enfim, todos os interessados no aperfeiçoamento, na ampliação do transporte público sobre trilhos. Nossa prioridade é claramente essa, transporte público. E, nesse sentido, eu gostaria de começar dizendo que essa problemática do metrô no Barreiro é muito mais grave do que possa parecer, porque não é apenas que o metrô não chega ao Barreiro, é que o transporte público de trilhos deixou de chegar ao Barreiro, já chegava. Eu já fui de trem elétrico ao Barreiro. Eram 25 quilômetros os mais modernos trens elétricos da região metropolitana de Belo Horizonte. 35 quilômetros, 25, desculpe, 35, aliás, 38 era para a Betim. O trem saía do Barreiro e ia até o atual bairro São Gabriel. Na época era chamado Matadouro. Saindo do Barreiro, percorria, primeiramente, a parada na Manesma, tinha uma parada do trem na Manesma, a Estação Ferruge, no bairro das Indústrias, Vista Alegre, Salgado Filho, Calafate, Gamileira, Carlos Prates, tudo isso era atendido depois da Estação Central. Santa Efigênia, Santa Tereza, Horto Florestal, as chamadas vilas reunidas, que hoje são o bairro União, até chegar ao antigo Matadouro, hoje, bairro São Gabriel. Como eu falei de passagem, nós tínhamos uma, essa era uma das três redes de trens suburbanos que nós tínhamos aqui na região metropolitana. A segunda rede era de 38 quilômetros, ligando a Estação Central até Betim, passando pelo Eldorado e por boa parte do município de Contagem. Inclusive, chegava-se até o centro de Contagem, por um ramal de três quilômetros, ali de Bernardo Monteiro até o centro de Contagem. E a terceira foi o último a ser desativado. Foi desativado no primeiro dia seguinte a privatização ferroviária. Governo Fernando Henrique Cardoso. Eram 52 quilômetros de trens suburbanos, tracionados por locomotivas diesel, que ligavam Belo Horizonte a Sabará, Raposos, Rio Acima. e atendiam uma parte do município de Nova Lima também, o Noro Bicalha, aquela região. Ou seja, nós tínhamos aqui 115 quilômetros de trens suburbanos. Isso 50 anos atrás. Eu estou colocando no horizonte de 50 anos atrás, porque, 50 anos atrás, não havia metrô no Brasil. Foi quando começou a ser planejado o primeiro metrô brasileiro, que foi o de São Paulo. O que havia das principais regiões metropolitanas eram os chamados trens suburbanos. A região metropolitana de Belo Horizonte era a terceira maior extensão de trens suburbanos do Brasil. Só as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro tinham uma rede mais extensa que a nossa. Hoje, a região metropolitana de Belo Horizonte é a décima primeira. É a menor rede de transporte público sobre trilhos entre todas as 11 regiões metropolitanas brasileiras atendidas por esse transporte. Passaram na nossa frente, de sul para norte, Porto Alegre, Brasília, que não tinha nada. Está lá com o metrô, que já ultrapassou o nosso bastante. Salvador é o mais recente metrô do Brasil. Recife, Fortaleza. Isso para falar em regiões metropolitanas de porte aproximadamente igual o nosso, pelo menos populacionalmente. Agora, pasmem, a nossa rede de transporte público sobre trilhos, regiões aqui é inferior em extensão às redes de Natal, João Pessoa, Maceió. Regiões metropolitanas incomparavelmente menos populosas do que a nossa. Por aí, a gente tem uma ideia da gravidade do problema. Ou seja, é muito mais sério do que não chegar ao Barreiro. É tiraram do Barreiro e de outras regiões da cidade. Hoje, nós temos quase 28 quilômetros. Temos 115, vamos fazer a conta. 30 para 115, 85, tiraram 82 quilômetros de trilhos trilhos onde circulavam transmetropolitanos. Bom, entender isso. E, a partir daí, alguma proposição que possa ser feita. Primeiro, são dois fatores conjugados. Inicialmente, os períodos. Entre 1964 1985, quando terminou aquele regime ditatorial, foram desativados aproximadamente 10 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Um detalhe é que, naquele período, todas as ferrovias de carga transportavam passageiros. Essa era uma característica interessante. Não era como hoje, em que o Brasil, a nossa privatização copiou, mal copiado, o sistema dos Estados Unidos e do Canadá, em que as ferrovias são separadas, carga passageiro. Embora, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, as ferrovias particulares de carga sejam obrigadas a deixar passar o trem de passageiros operado por empresa pública. No caso, os Estados Unidos é a Amtrak. Empresa inteiramente estatal, cujos trens circulam. A Amtrak não tem linha própria dela, com exceção do principal trecho ali de Washington, Nova York e Boston. No resto do país, ela circula em linhas das ferrovias de carga que são obrigadas a deixar os trem de passageiros da Amtrak circular. Isso eu estou colocando em Estados Unidos para ninguém sair, para ir dizendo que é coisa de socialismo, parará, parará. Bom, então, no período 64, 85, foram desativados 10 mil quilômetros. Desativados no sentido de erradicados. As linhas foram arrancadas. Diferentemente do que ocorreu na privatização a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, em que todas as concessionárias de carga, inclusive essas que estão querendo ter aí suas concessões renovadas antecipadamente, todas elas descumpriram o contrato e que assinaram. Pelo contrato, nós temos cópia, podemos trazer para a Comissão de Participação Popular, pelo contrato, todas as concessionárias se obrigaram a manter em funcionamento os trechos que receberam. Entretanto, todas elas descumpriram. Desativaram trechos que não poderiam ter desativados. e aí vem a nova leva. Mais 10 mil quilômetros desativados. E aí, nessa nova leva, entraram, foram desativados esses, os três suburbanos, Belo Horizonte, Sabará, Rapósio e Acima. Foi desativado, o Belo Horizonte, Cotinho, Betinho, passando por Eldorado, boa parte de contagem. e foi desativado também o que restava do trem suburbano do Barreiro. No final, era um par de três por dia só. Então, o quadro é esse. Não é um quadro apenas de insuficiência. É um quadro de regressão. E essa regressão tem pelo menos duas causas relacionadas. Uma especificamente de Minas Gerais. Outra do Brasil. a norte-americanização do Brasil, principalmente a partir de 1964. Onde houve essa política sistemática de desativação. Era um órgão do governo federal. GESPRA, Grupo de Erradicação dos Ramais Ferroviários. Existiu esse órgão. Então, essa política acentuou o que vinha acontecendo desde 1927, quando chegou ao poder o primeiro presidente rodoviarista do Brasil, Washington Luiz. Antes de ser presidente, havia sido governador de São Paulo, prefeito da capital e fundador do Automóvel Clube de São Paulo. Ele criou algo que vigorou até 88, que felizmente foi suprimido pela Assembleia Nacional, que promulgou, discutiu, votou, promulgou a Constituição Brasileira atual. Havia o chamado Fundo Rodoviário Nacional. Todo o dinheiro arrecadado com combustíveis, com imposto sobre combustíveis e lubrificantes era revertido para as rodovias. Por isso que as rodovias cresceram tanto, em detrimento de todo o restante. Não é só transporte ferroviário, transporte aquaviário também. Cadê a navegação do São Francisco? Já existiu. O Brasil teve uma rede de navegação de cabotagem muito extensa. O eleitoral brasileiro é enorme. era uma das redes de navegação litorânea maiores do mundo. A própria aviação foi muito prejudicada. Antes que o governo passado implantasse aquele programa de aviões, o Voe Minas, antes do Voe Minas, Minas Gerais tinha menos cidades atendidas por aviação regional do que tinha nos anos 1950, 1960. Ou seja, o que houve foi regressão. Bom, essa regressão foi motivada pela política rodoviarista e, no caso de Minas Gerais, foi agravado por um aspecto específico. Como eu estava dizendo agora para o jornalista, até peço desculpas ao representante do Bloco do Barreiro, não pude ouvir todas as suas palavras, porque a Rádio Tatiay pediu a gente ali uma entrevista. E, como eu estava dizendo lá para o jornalista, a questão é a seguinte, em Minas Gerais houve uma política específica, não é que falte só falta de dinheiro, a questão é prioridade. Por exemplo, o governo de Minas Gerais até 2014 e a prefeitura de Belo Horizonte até 2016 gastaram uma fortuna nesse sistema de ônibus, o BRT, o chamado MOVE, que, em boa parte, é paralelo ao metrô, o que vai para a região de Venda Nova, por exemplo. Então, vejam que coisa curiosa, que inversão. Aquilo custou uma fortuna com o que foi gasto no MOVE. Aí eu teria que consultar meus colegas da área, pessoal de engenharia ferroviária, de economia, mas eu sou capaz de apostar que o que foi gasto no MOVE faria o metrô chegar até o Barreiro. Em pelo menos uma das duas alternativas que coloco aqui para serem apreciadas. Alternativa número um é o metrô chegar ao Barreiro nos moldes atualmente existentes. Esse trem elétrico que é o mais adequado a grandes populações. Alternativa número dois é fazer como fazem os metrôs de Recife e Fortaleza, combinar os trens elétricos, inteiramente elétricos, com o metrô leve biodiesel, que chegou a ser pesquisado pelas prefeituras de contagem de Betim, na tentativa de fazer o metrô chegar até lá. A atual deputada Marília Campos era prefeita de contagem e a ex-deputada Maria do Carmo Lari era prefeita de Betim. Se articularam e chegaram a visitar a fábrica de metrô leve biodiesel que fica no Ceará. Esse metrô leve biodiesel tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que é muito mais econômico, não precisa instalar a rede eletrificada. A rede elétrica é praticamente uma nova linha. É algo muito dispendioso, porque, além da rede propriamente dita, precisa ter subestação, é uma coisa, é outra manutenção. Bom, mas, evidentemente, tem uma capacidade maior de transporte. Então, isso que tem que ser pesquisado, tecnicamente, vendo a demanda de cada região. Mas o fundamental agora é o seguinte, a gente vê que Minas Gerais teve uma política específica de esvaziamento de metrô e de beneficiamento do transporte urbano e metropolitano por ônibus, inclusive criando via especial segregada caríssima. Vejam, por exemplo, a largura que tem o MOV, quer dizer, aquilo ali é, no mínimo, quatro, dependendo do lugar, cinco vezes mais largo do que a largura de metrô. O que foi gasto, só o que foi gasto de desapropriação. para a construção desse imóvel. Então, trata-se de uma política específica. Finalmente, e para não tomar muito tempo, gostaria de levantar os seguintes aspectos a serem considerados. Barreiro. A articulação do barreiro precisa ser pensada com relação a Belo Horizonte, até o Vilarinho, como é no caso do metro atual, mas precisa ser pensada em relação com toda aquela região que vai até a infelicitada Brumadinho. O barreiro é que é a grande referência. Em boa parte, a referência que o pessoal de Brumadinho, Sazê, de Birité, tem de Belo Horizonte, não é tanto a estação central, não. É o barreiro, a cidade industrial. E aí tem um trecho que o pessoal do barreiro precisa pensar. do barreiro ao Eldorado são apenas cinco quilômetros. A estação barreiro até a estação Eldorado são apenas cinco quilômetros, sendo que já existe a linha, mas é usada apenas para os pouquíssimos trens de carga. Já foi muito mais usada com a atual política de transporte das ferrovias particulares. Então, olha, cercar, isolar e adaptar para passageiros esse trecho de apenas cinco quilômetros, isso ficaria muito mais barato do que tudo isso que foi tentado. Inclusive, isso está previsto. Esse trecho do Eldorado até o barreiro está dentro do plano diretor de desenvolvimento integrado elaborado pelo governo estadual no período Aécio Naves Anastasia, em parte foi implementado, começou a ser implementado no governo Pimentel, e esse trecho estaria dentro do trem que sairia de Betim e iria até o Belvedere, perto do BH Shopping, passando por onde? Passando pelo Eldorado, pelo barreiro, indo até Ibirité e de lá pegando o antigo ramal de carcas da MBR. De qualquer maneira, então, o barreiro tem que ser pensado com relação ao centro de Belo Horizonte, mas também com relação ao pra lá. E esse pra lá é interessante pelo seguinte, olha, foi falado aí na questão da renovação antecipada das concessões que, se for feita, vai proporcionar algum dinheiro. Agora, por que não, como parte da reparação do crime ambiental e trabalhista cometido pela Vale na região de Brumadinho, por que não incluir como parte da reparação, um trem metropolitano? Brumadinho, Mário Campos, Sazedo, Ibirité, Barreiro, Belo Horizonte. Por que não? Isso já existiu. Do Barreiro para Ibirité, havia três, volto ao período de 50 anos atrás, havia três pares de trens por dia. Hoje, evidentemente, seria necessário uma frequência muito maior. A população cresceu muito. E, finalmente, eu digo a todas e todos aqui o que disse quando fui informado sobre essa audiência de hoje. Olha, que bom. Eu achei que fosse da comissão para o Ferrovias, mas, quando informaram que entrou a comissão, eu pensei, olha, que coisa interessante, quanto mais parlamentares se interessando por esse problema, melhor. Evidentemente, isso é positivo, vou haver alguma articulação entre as duas. Mas o fundamental é que haja essa ampliação da discussão. Como eu disse, aqui nós temos personagens que não estavam presentes em outros momentos. E essa causa do metrô chegar ao Barreiro, eu creio que poucas vezes houve momento tão favorável nos últimos anos. Não só por causa dessa renovação antecipada das concessões. Aí tem um pouco de trambique, se vocês quiserem, a gente discute mais detalhadamente depois. Mas também porque com esse crime de Brumadinho, a Vale vai ter que tirar muito dinheiro do bolso para compensar o que puder ser compensado. Porque as vidas não voltarão. por que não colocar o Barreiro nisso aí? Não é o Barreiro sozinho, é o Barreiro com tudo que tem de Brumadinho para cá. Por enquanto, é isso. Muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Está muito didática a sua explicação, questão de prestar atenção aqui em toda a sua explicação. nós temos uma... Eu sempre estou presente também na Comissão para a Ferrovia. Nós temos uma audiência lá, inclusive solicitada, porque, você deve ser sabedor, eu venho de uma região, o Vale do Jequitinhonha, onde também já se foi de trem de Araçuaí até Caravelas. E, dentre tantas maldades que a ditadura militar fez, aquela região também foi penalizada e uma delas foi a extinção, a retirada. Quando a gente vê nos olhos das pessoas do Vale que estavam naquela época, eles falam da última viagem do Bahia-Minas, saía de Araçuaí e a Ponta de Areia, quando eles falam da última viagem que via o trem passando e os trilhos sendo jogados nos vagões. Uma ferrovia que fazia tanto o papel de transporte de cargas como transporte também de pessoas. E, hoje, naquela região, acabou de ser descoberta a maior reserva de lítio desse país. Mais de 90% do lítio existente no Brasil, que já foi descoberto reservas, está ali. E, justamente, de onde saía a Bahia-Minas. Então, eu quero, depois de convidar, para nós podermos discutir sobre isso, como você falou, a identidade, a apresentação da entidade, para ver o que você poderia nos auxiliar nessa luta. Alguns pensam também, e, quem sabe, nós não criamos um bloco lá esperando a Bahia-Minas, esperando a volta da Bahia-Minas. Vou dar até essa ideia para a turma lá de Araçuaí, de a gente criar esse bloco lá. Porque alguns podem falar, mas que loucura, isso não vai acontecer. É esse o mal da gente pensar que as lutas não vão ser consistentes, que não vai ter uma vitória. Então, muito obrigado mesmo, de coração, pela sua explanação. Muito didático. Passo agora a fala a Danilo Silva Batista, presidente do Conselho de Arquitetura e de Urbanismo de Minas Gerais. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite. é uma honra para a gente estar aqui. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Jean. E, após as explanações de todos aqui, a gente verifica uma realidade que é muito triste, a involução que nós tivemos na questão ferroviária no Brasil. A gente sabe, historicamente, que o Antônio Augusto falou tão bem aqui, como o Brasil era há 50 anos, e até há menos tempo em termos de rede ferroviária, como é hoje. No passado, a gente fazia viagens, eu mesmo já viajei de trem pelo Brasil, e hoje isso é praticamente impossível no nosso país. No caso específico do Barreira, eu acho, primeiro, gostaria de parabenizar o movimento que veio dessa questão do Carnaval, que não existe festa mais democrática que é o Carnaval. Inclusive, eu também faço parte de um bloco de Carnaval, que toca, inclusive, em bloco de Carnaval, e eu acho que é uma das festas mais interessantes, mais bacanas que existem, pelo caráter de, ainda mais o de Belo Horizonte, que é um Carnaval totalmente popular nas ruas da cidade, não é um Carnaval pago como outras cidades do país. E, muito bacana, esse movimento ter chegado até a questão da solicitação do metrô, que é a questão da mobilidade hoje, é uma das questões mais importantes nas grandes cidades. Eu acho que, no caso de Belo Horizonte, a região metropolitana, acho que a gente perdeu muito nos últimos anos essa questão. O nosso país, a partir dos anos 60, quando veio essa vontade rodoviarista, a gente evoluiu nessa questão e hoje nós estamos pagando caro por esse investimento enorme nessa questão rodoviarista, em detrimento da questão ferroviária. O nosso metrô da região, Belo Horizonte região, é, talvez, o mais acanhado do país, dos que eu conheço. Eu não tenho conhecimento do Adorango, mas eu tenho certeza disso, das cidades que eu já estive, que eu vejo que está havendo uma evolução pequena, eu acho, dentro do possível, mas Belo Horizonte, eu acho que é uma situação muito grave e atende a um grupo de pessoas muito pequeno. É uma região atendida extremamente deficitária em termos de linhas. A gente sabe que a região do Barreiro é uma região muito grande, haja vista as estações que a gente tem hoje no Barreiro para atender aquela região enorme e, em termos físicos de implantação de rede, é uma topografia muito fácil de ser atendida, não passa por questões por dentro da Serra do Curral e outras que é próxima à Nova Lima, região centro-sul de Belo Horizonte, que seria muito mais difícil de atender, no caso do Barreiro, seria muito mais fácil. E eu acho que a gente tem aqui, como arquiteto e urbanista, eu acho que a gente tem que fazer estudos bem elaborados, pensar bastante na questão ambiental e na questão de implantação dessas redes, trazer mais arquitetura e urbanismo para a cidade, que é essencial, porque é a profissão que traz vida para as cidades. Nós, dentro do Conselho, estamos, além da nossa do nosso papel de regulamentar e fiscalizar a nossa profissão, a gente está ampliando o trabalho dentro do Conselho hoje para abrir debates exatamente nesse sentido. A gente fez uma parceria, tanto com a Prefeitura de Belo Horizonte, quanto com a ONU, para discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável que buscam, que buscam até 2030 trazer cidades sustentáveis para todo o mundo. E, nesse sentido, um dos itens principais desses objetivos nossos é exatamente buscar cidades sustentáveis, resilientes e cidades para todos. Não há como ter cidades dessa forma sem mobilidade urbana. Isso é impossível. Então, na busca desses nossos objetivos, nós estamos buscando parcerias com entidades, com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e diversas cidades do Estado. Coloca o nosso Conselho à disposição para essa discussão. A gente tem grupos de trabalho técnicos dentro dele que podem ajudar nessa discussão. Não é papel do Conselho atuar efetivamente nessas questões urbanas e metropolitanas, mas a gente está disposto a abrir o Conselho para essas discussões. A gente tem conhecimento, a gente tem equipe para isso, a gente se coloca à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, senhor Danilo Silva Batista, pelas explanações. Nós vamos passar agora a palavra para os inscritos. E o primeiro inscrito aqui é o Reginaldo Silva, do Movimento Barreiro Que Queremos. por até cinco minutos. Obrigado. Obrigado, deputado. Parabéns aí pela audiência, doutor Jean, Betão também companheiro, companheiros da mesa. Depois da exposição aí, do pessoal, a gente fica ainda mais irritado com essa questão do metrô no Barreiro. A gente sabe que o metrô no Barreiro vai beneficiar mais 300 mil pessoas. Esta luta não é só do Barreiro, é de Brumadinho para cá. A gente sabe que é uma luta antiga, já foi feito vários eventos, várias lutas, como trem de passageiros. Nós já fizemos parte de vários movimentos na região do Barreiro, Assembleia Popular. Hoje, o Barreiro que queremos discute saúde, habitação, educação e também a mobilidade. E o Barreiro, em especificamente, foi muito prejudicado. Com a expansão do vetor norte, o Barreiro praticamente foi abandonado pelo poder público. várias gestões que passaram pela PBH abandonaram a região do Barreiro. E, infelizmente, o transporte que temos hoje lá não nos atende. Obriga a população a fazer uma hora a mais, às vezes, sendo que vá para a estação Diamante e a estação Barreiro. Então, como o próprio Leôncio colocou aqui, a dificuldade financeira da população hoje, as pessoas vão para essas estações para poder fazer economia mesmo, ao invés de pegar dois ônibus. e os ônibus hoje circulando sem cobrador, que é um outro problema, você é obrigado a ir a esta estação para fazer a recarga no seu cartão BHBus. Então, enfim, o Barreiro hoje está sendo muito prejudicado, a população, infelizmente, aqui hoje está vazia pelo descrédito. A gente, quando fala de metrô lá no Barreiro, já é um assunto que não tem nenhuma credibilidade. Então, como o próprio doutor Jean colocou, a gente tem que continuar lutando, a gente não pode parar essa luta, mas a gente ainda acredita que um dia teremos de fato não só o bloco que faz a luta política no Carnaval, mas também o metrô para atender toda aquela população que espera esse metrô ansiosamente. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. Chegaram duas perguntas aqui também, da participação interativa, da Flávia Gomes. Já que gastou seus horrores com o MOV para seguir paralelo ao metrô já existente, o que está importando são os interesses das empresas de ônibus, não dos usuários. E o transporte público em BH é extremamente ineficiente. Quantas empresas de ônibus estão pagando para que a expansão do metrô não saia do papel? Ficam duas perguntas aqui para os debates. e agora com a palavra o senhor Dilson José do grupo Fé e Política. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao Dr. Jean em estar atendendo essa audiência pública. A gente está discutindo novamente a questão do barreiro. Na pessoa do André, abraçar toda a mesa aí. André, que é um lutador lá no bloco esperando o metrô, onde a gente lá serra a fileira, enfim, de uma maneira lúdica, levar as pessoas à conscientização da importância do metrô naquela região. É uma luta árdua de muitos anos, como o companheiro Reginaldo teve aqui antes, antecedeu a minha fala, dizer que muitas vezes a questão da discussão do barreiro tem servido de chacota, porque há mais de 30 anos a gente vem esperando esse metrô. E olha que o metrô do barreiro já fez vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, na ilusão de, na realidade, que o metrô chegasse. Agora, nós estamos sentindo a possibilidade real que chegue o metrô com essa questão da verba da Vale. Dentro daquilo que o André explanou, que, de fato, o recurso venha, mas que venha na sua integralidade. E é um processo de luta. Eu acho que a presença de cada um e de cada um de nós aqui dizer que a questão da chegada do metrô no barreiro, que não vai ficar para A ou B, na realidade, é um processo de luta da comunidade há mais de 30 anos. E o grande sentido que a gente faz é isso. A cidade cresceu para o vetor norte. A cidade cresceu para o vetor norte e, na realidade, sem nenhum processo de discussão, sem nenhum processo de mobilização, e ela cresceu para o setor norte. E o barreiro, ele vem acampando essa luta há mais de 30 anos. Então, o que eu queria pedir também, tanto ao doutor Jean e Betão também, que estão aqui presentes conosco, que a gente pudesse, de fato, fazer essa discussão no espaço do barreiro. Lá no barreiro, que é possível, como já foi colocado, que as pessoas têm dificuldade de estar chegando aqui na Assembleia também. Agora que a gente possa estar fazendo essa discussão lá com a nossa comunidade, dizer para eles que, de fato, existe uma possibilidade real que o metrô possa chegar e acabar também com a questão que foi a A ou B que está trazendo o metrô, que o metrô é um processo de luta, um processo de luta constante. Lá no bloco, a gente tem feito a discussão que a chegada do metrô do barreiro, que não seja para mim, que não seja para o André, que não seja para o Pulica, para o Reginaldo, para o João, para o Carlinho Calazans, mas que seja para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que eles, de fato, possam andar naquele metrô. E pode dizer assim, meu avô, meu bisavô lutou para que isso acontecesse. Então, o que a gente pede é isso. viu, doutor Jean e também Betão, que a gente possa fazer essa mesma discussão lá na nossa comunidade, para que, de fato, a gente possa empoderar as pessoas. E nós já estamos saindo na rua, no metrô, com mais de 10 mil pessoas, e para, para o próximo ano, a gente possa levar 20. E, quando chegar o metrô, nós vamos levar 50, porque aí tem metrô para que as pessoas possam acessar o bloco que acontece lá na comunidade. muito obrigado pela iniciativa. E nós estamos na luta, viu? Não vamos parar, não. Que meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, antes do metrô de barreira, vai dizer assim, teve um pessoal porreto aqui que lutou, e nós tivemos na audiência pública que está sendo registrada, que fez essa discussão, e é uma discussão real. E que volte também o metrô, o trem de passageiro, que todos nós ter mais 50 aqui, andamos no trem de passageiro, descia lá na desembargador, lá embaixo, perto das lojas lá. Exatamente. Nós já cansamos de andar no trem de passageiro, e com a chegada do metrô, a gente vê a maldade que foi feita, tanto para Contagem, Betim, no ato da chegada do metrô em Eldorado, retiraram os trem de passageiro, e as pessoas têm que fazer baldeação e gastar mais de duas horas de Betim para chegar ao centro, e lá no barreiro também, para quem acessa o metrô, a gente gasta meia hora, 40 minutos a mais, que é de vir do barreiro até a Estação Eldorado. E, de fato, a gente vai perdendo o nosso tempo no trânsito, no dia a dia. Isso é desumano para as pessoas. Então, que, de fato, esse metrô chegue e chegue com qualidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Passo a fala agora para a Carlos Calazans. Doutor Jean, parabéns pela audiência, todos que estão acompanhando a audiência aqui da Assembleia, André Xavier, meus companheiros aqui do Sindicato Metroviários, e os colegas que falaram aqui na mesa. Nós estamos nessa luta há muitos anos. O André falou bem, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, Pulica, eu, André, Norival e tantos outros. Nós éramos meninos, bem novos, não tínhamos nossos netos ainda, nem André. E a gente lutava pelo transporte no barreiro, pelo transporte em toda a região que abrangia o barreiro. Nós montamos uma associação, lutamos muito, enfrentamos a ditadura na época, a antiga Metrobel, se as pessoas lembram. Todo dia nós íamos na Metrobel para reclamar da linha 100. Enfim, foi uma grande luta. Foi resgatada aqui pelo companheiro a história do trem no Brasil, que é muito ligada aos acordos que o imperador Pedro II fez com a Inglaterra, implantando os trens no Brasil, praticamente, com toda a engenharia inglesa, com a engenharia, todo o processo, todo o processo, no final do século XIX para o século XX. E isso perdurou até os anos 60. Mas os acordos eram acordos econômicos, acordos muito bem implantados. Desses acordos, é impressionante como é que a estrutura ferroviária dos trens metropolitanos do Rio e São Paulo permaneceu praticamente intacto. Você chega no Rio de Janeiro, apesar da deficiência, das linhas, etc., as linhas feitas pela Inglaterra, pela engenharia brasileira e inglesa, no complexo de São Paulo, metropolitano de São Paulo e do Rio permanece. Os trens que saem para Belvorroxo, para Baixada Fluminense, estão lá há mais de 100 anos. A mesma coisa em São Paulo, os trens que saem para o ABC, os trens que saem para Osasco, estão lá há 100 anos. Aqui em Belo Horizonte se desmontou tudo, porque nós íamos, o Polica lembra, nós íamos da Praça da Estação para Ibirité, no domingo o povo ia para a Praça da Estação pegar o trem para a gente nadar nas cachoeiras de Nova Lima, o povo saía de Nova Lima e acima a Raposa vinha para Belo Horizonte, o trem que saía de Belo Horizonte, um trenzinho vagabundo, um vagão feio, ruim, mas saía da estação, ia para o Barreiro, passava do Barreiro, nós íamos onde hoje é o posto de gasolina, quem descia ia para o Barreiro, descia ali, pegava um monte de coisa para ir para os bairros, mas ele ia para a Contagem, depois ia para a Betim, esses eram os trens metropolitanos, rodava aqui em tudo, o Jean falou dos trens que saía, nós tínhamos uma linha ferroviária no Brasil inteiro, o trem que ia para a Bahia, passava em Montes Claros, passava no Vale de Aquitinhão, enfim, todos sabem, o acordo que o Juscelino fez com a indústria automobilística, final dos anos 50 e 60, a Volkswagen, a GM, fizeram um acordo com o governo brasileiro com uma condição, só vinham implantar as grandes montadoras no Brasil, mediante a desestruturação das ferrovias e a implantação das rodovias, a 040, a Belém-Brasília, as grandes ferrovias só foram feitas para o acordo feito com as montadoras, que foram as quatro grandes montadoras que perdurou até o começo dos anos 90, é um acordo, e esse acordo levou a população a zero. Eu acho, Jean, que a gente vê a cidade Belo Horizonte, nós somos 3 milhões de pessoas, a situação aqui é insuportável, é insustentável, é insustentável, de 5 horas da manhã até 8 horas da manhã, as pessoas que se deslocam estão absolutamente destruídas, e o retorno para casa é um negócio infernal, e isso daqui para frente só tende a piorar, não tem como resolver os problemas, então, o anel rodoviário está parado, Amazonas toda parada, ou seja, isso é uma obrigação, nós temos que encontrar uma solução, eu lamento, porque eu fui durante muitos anos, meio que, auxiliei Lula em todo o período do governo federal, todos sabem, várias vezes nós discutimos isso no governo, eu estava no Ministério do Trabalho, várias vezes Lula chamava a gente para conversar algumas coisas estrategicamente do país, no gabinete dele, lamento que a gente tenha ficado 15 anos no governo, tenha respondido uma coisa para a população brasileira, que é mobilidade, não ter conseguido pelo menos enfrentar a máfia do transporte que é no Brasil, uma máfia do transporte do país, não adianta o pessoal me escutar e ficar com a cara torcida, não, porque aqui há anos o transporte coletivo, esses grandes empresários do transporte coletivo mandam e desmandam nos governos, mandam e desmandam nas câmaras, e não há como enfrentá-los, aqui tem 10, 15 empresários que fazem o que quer dessa cidade, põem o ônibus que quer, e assim, o André falou uma coisa, nosso companheiro, é uma infâmia, o sujeito dirige com o celular na mão, ele é multado, o carro para, pode ser rebocado, pode ser um inferno, porque o sujeito não pode andar sem cinto, não pode andar com o celular, não pode dirigir com o celular, mas o coitado do motorista tem que dirigir o ônibus, parar o ônibus, dirigir no ônibus, ver o sinal, ver gente através, ver carro na frente, dar troco, procura moedinha para ver quanto é, o cara fica, não, está voltando o troco, ele para o ônibus, para a avenida, vai conferir o troco, o outro reclama, é um inferno, não é possível que essas autoridades, nós todos, como cidadão, não percebemos que isso é uma infâmia, botar um motorista, um coitado, fica trabalhando oito horas por dia em cima de um ônibus, com um milhão de passageiros atrás, ele tem que dar troco, ver pratinha, ver quanto que é, o sujeito está faltando, o outro está exigindo, é um inferno, não é possível que um sujeito não pode dirigir com um celular na mão, o outro não pode dirigir com um cinto de segurança, agora o coitado motorista pode carregar cem pessoas no coletivo e ter que dar troco para cem pessoas, e não se faz nada sobre isso em uma cidade que tem três milhões de pessoas, é uma vergonha, ou seja, um negócio assim, absurdo, como é que os donos dessas empresas de ônibus em Belo Horizonte mandam e desmandam, fazem o que querem, onde às vezes anda mal cheiroso, sujo, trabalhador desesperado, ou seja, não é só a agenda do metrô, doutor Jean, você como deputado e a comissão aqui com o Betão, não é essa agenda do metrô que é tão cara para nós, é toda a mobilidade urbana, é todo o cuidado com a população, com as crianças, com as mulheres, com os homens, com os trabalhadores, é como vai ser o nosso futuro em termos de sair da nossa casa para trabalhar, para trabalhar, então a agenda nossa levar o metrô ao barreiro é apenas um ponto que nós estamos lutando há 30 anos, eu tenho orgulho de chegar e o Ander sabe a gente fez o movimento, eu tenho orgulho na hora que a gente estava discutindo o nome que nome dava ter construído essa ideia do, eu tenho muito orgulho de ter construído a ideia de lançar o bloco esperando o metrô que foi uma redenção assim, o movimento estava meio que parado, o pessoal meio de cabeça baixa, isso nunca vai acontecer, o PT já governou, Belo Horizonte não conseguiu, fulano já governou, o PSB já governou, todo mundo já governou, ninguém conseguiu levar o pentô para o barreiro, nós governamos essa cidade há anos, não conseguimos, então o pessoal estava desanimado, ninguém acreditava, surgiu o bloco, mobilizou os corações das pessoas, mobilizou as mentes e levou uma agenda política, e agora nós temos a obrigação de não só reivindicar essa questão do metrô, a possibilidade de esconstruir isso, verba, encontrar soluções, mas também discutir todo esse complexo que é cuidar das pessoas, dos motoristas, cuidar dos passageiros, cuidar de todos, para isso, doutor Jean, e o André, e o seu gabinete, está aqui o Alexandre, poderia a gente construir aí nos próximos meses uma nova agenda lá no Barreiro, a gente levar essa audiência para o Barreiro, mobilizar todas as comunidades, todo o pessoal, chamar todo mundo para a gente fazer um grande debate sobre essa alternativa do transporte no Barreiro, todas as possibilidades possíveis da gente melhorar e acolher milhares de pessoas que precisam disso, e a gente fazer uma nova audiência no Barreiro e fazer uma grande mobilização e levar isso para Belo Horizonte discutir. Nós precisamos ter em Belo Horizonte um transporte de qualidade, onde as pessoas se sentem bem e não sejam chincalhadas como acontece todo dia nas ruas dessa cidade. Muito obrigado, Calazans. Chiquinho Maciel. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a iniciativa do mandato, doutor Jean, de fazer mais uma audiência pública voltada para temas da mobilidade urbana tão importante para a nossa região metropolitana e para a cidade de Belo Horizonte saudar o Cal, que é... Manda um abraço para o Leão lá, o Fajardo. Fajardo é nosso, nosso tempo, Tony. Lembra? Leão das Assembleias? Está lá na arquitetura e urbanismo, está com você lá? Pois é. E, Jean, se o brilhantismo transmitisse por osmose, eu seria muito mais brilhante, porque eu tive a honra de conviver com o Antônio. lá na universidade, esse brilhantismo dele não é de agora, não. É uma figura que, realmente, você tem que convidar ele para uma aula magna, para abrir uma audiência pública sobre esse tema específico que ele tem muito a contribuir nesse sentido. André, companheiro de longa data, que lidera o bloco Esperando o Metrô lá na região do Barreiro, iniciativa sensacional, porque, através do Lúdico, trouxe a luta de volta. reaqueceu a esperança. Leôncio é do sindicato mais importante para o movimento popular hoje em Belo Horizonte. Mais importante. Nós temos o Sindeletro, que a gente tem que fazer justiça, companheiros do Sindágua, mas o Sindmetro é de uma generosidade com o movimento social, é de uma parceria, que, assim, eu quero parabenizar, que realmente vocês somam com a gente nesse sentido. Eu vim aqui só para reforçar as propostas de encaminhamento que o André pontuou aqui, refazer uma assembleia, a visita técnica, eu sugeriria que ela começasse na Vilarinho, que aí vocês vão poder ver lá as escadas, todas paralisadas. acessibilidade também comprometida e é voluntariamente, não é problema de manutenção, não. Eles simplesmente tamponaram as escadas rolantes para economizar. Olha que absurdo. E estão, assim, todas as estações ao longo de todo o percurso. Começa de lá e faz a visita técnica e dizer também que essa ideia, para mim é nova, viu, Antônio, da ideia lá do Eldorado, cinco quilômetros lá, é uma novidade que você trouxe, interessante para se pensar nisso. E o Carlinho tirou minha fala, não é, Carlinho? Porque você só queria uma correção na fala do Carlinho Calazans. Não é máfia, você está sendo generoso. É crime organizado. Crédio Andrade, usou ter nozeleira eletrônica. prisão, foi condenado. O vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano foi preso no Mar de Lama, em Governador Valadares, com a Valadares, comprando o sindicato com um milhão e cem mil. Passou na televisão. É essa situação que nós estamos vivendo. Há 30 anos que eles dominam o setor sobre pneus e pressionam o setor sobre trilha a não se desenvolver e aqui eles criaram uma liderança tal que dominam em nível nacional. Crédio Andrade foi visto com o governador, foi senador, presidente da CNT e impõe essa política de, ao investir em metrô, investe em BH Bus no MOVE, paralelo ao metrô, paralelo ao metrô e mais, aumenta a tarifa, sendo que o projeto de MOVE traria uma redução de custo da ordem de 25% da operação. então a tarifa tinha que ter sido reduzida. E outra questão, doutor Jean, eles estão acabando com o serviço, eles estão fazendo junção de linhas. Olha como é que é a junção de linha deles, é muito interessante. Eles pegam três linhas, relacionam três linhas, não alteram as linhas, deixam uma e falam que juntou as três. Ué, se fosse para juntar as três, era o seguinte, pegar o itinerário das três e fazer com uma linha, não é isso? Matematicamente pensando é isso, hoje eles estão fazendo isso, estão diminuindo o horário, estão enxugando toda a oferta de serviços para poder reduzir custos, tirar o cobrador, não reduzir a tarifa. então, é importante que a gente continue nessa luta e o mandato agora, na Comissão de Participação Popular, possa ajudar o movimento social, fortalecer o movimento social, para cada vez mais a gente clamar aí pelo transporte coletivo, porque senão vai prosperar o transporte individual, via Uber. se você juntar quatro pessoas de determinada localidade de 20%, sai quase metade do preço de você pagar as passagens de ônibus. Então, está extremamente comprometido a nossa mobilidade humana, que é hoje direito constitucional. O transporte coletivo é um direito social, garantido pela PEC 90, querida Luísa Erundina aqui no Zonron com essa PEC, e hoje ele é um direito social, e ele não é tratado como direito social, ele é tratado como uma mercadoria, é um mercado explorado, não por empresários, por um crime organizado, lamentavelmente. Parabéns a todos aí, vamos à luta. Obrigado, Chiquinha. Passa agora para a Leite Fernandes. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de parabenizar o mandato do doutor Gena Freire pela iniciativa e cumprimentar as demais autoridades em nome do meu companheiro aguerrido de cotidiano, André Joviel. Eu gostaria de iniciar a minha fala, eu fiquei ali pensando sobre qual temática que eu vou abordar, porque a gente esteve aqui desde a colonização já pautada, com o resgate do Carlinhos Calazans, fundamental, com um conteúdo histórico gigantesco. Mas eu, como uma militante de uma outra política social fundamental, assegurada no artigo 6 da Constituição, que é a saúde, eu vou pautar mais na questão social. O transporte é direito fundamental. também o nosso companheiro que me antecedeu já pautou isso. E, na atual conjuntura do nosso país, a gente vem vivenciando a mercantilização das políticas fundamentais, do sistema único de saúde, o monopólio escancarado do transporte urbano, agora, da educação. E aí, onde vamos parar? como pagar uma tarifa de mais de 4 reais de um metrô para quem mora no município de Birité, que é o município onde eu milito? Como chegar até lá e como pleitear qualquer vaga de emprego, se quer, em um município distante? Essa condição é excludente para as pessoas que moram naquela região e dali para frente, porque as tarifas são altíssimas. Nós tivemos recentemente, no final do ano, uma disputa de poder que inviabilizou o acesso da população de Birité ao terminal construído por ele, que foi uma disputa do poder executivo com a empresa monopolista do terminal onde o prefeito não permitiu um reajuste de 20 centavos no transporte que acessa o município e a empresa simplesmente bloqueou a entrada dos ônibus municipais ao terminal. Quem pagou por isso? Eu pergunto aos senhores. Quem pagou por isso foi a população. Por quê? É um direito dela, mas quem domina o direito dela não pensa no transporte público social. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E esse fomento da conscientização da importância da mobilidade e do acesso ao transporte é fundamental nesse momento em que as pessoas desacreditam nas políticas públicas sociais. Eu estava vindo para cá e convidei uma amiga minha que está estudando em uma faculdade aqui do Lato, eu vou estar lá na Assembleia agora porque tem uma audiência pública importante que, de fato, beneficiaria o nosso município, que é o município de Birité, muito bem pautado aqui pelo senhor Antônio, Antônio, que falou daquela região que estende até o município de Brumadinho. Ela riu, debochou, pensa no nível de ridicularização que nós estamos vivenciando e descrédito hoje dos nossos representantes. Então, é importantíssimo o voltar para a conscientização do empoderamento popular e colocar o cidadão como detentor do direito. É inquestionável o monopólio. Eu posso citar o município de Betim e eu já citei aqui o município de Birité. Eu posso citar outros municípios aqui que têm há anos uma empresa apenas que ganha as licitações. O que isso quer dizer? E com o transporte precaríssimo. Os ônibus sucateados, uma tarifa altíssima e, cada dia mais, os trabalhadores acometidos a esse tipo de transporte e quem conduz o transporte ainda mais adoecido. vocês têm noção do índice de afastamento dos trabalhadores que trabalham no transporte público? De adoecimento desse trabalhador? Imagina hoje na condição que a gente vive uma pessoa que não tem emprego, não tem condição de se alimentar, ter que acessar um transporte público nessas condições, por exemplo, para vir à região hospitalar. como que ele vai vir? Ele não dá conta de pagar a passagem, ele não tem o acesso à tarifa social. Então, a gente precisa, precisa pautar isso e a gente precisa cada vez mais. Eu, assim, busco no meu cotidiano interno esperança e motivação para continuar resistindo a essas limitações que a gente passa. Nós, eu falo nós enquanto cidadão de direito, porque a situação do nosso país é tão grave e os direitos sociais estão tão comprometidos que é preciso buscar a fé e a esperança em algum lugar. E é por isso que eu falo que a gente precisa fortalecer e resistir bravamente ao que está assegurado a nós desde a Constituição de 88. É preciso que as pessoas tenham essa conscientização e esse empoderamento. E eu agradeço a participação e eu quero muito continuar participando e ampliando essa discussão para que nosso município e os demais municípios que ficam ainda mais distantes tenham acesso ao transporte público de qualidade, social, e que o metrô chegue não só ao barreiro, mas que, quem sabe, também aquelas linhas férreas lá que servem para transportar os minérios para cima e para baixo, também não não possam nos trazer a possibilidade de transportar o cidadão trabalhador nas suas atividades cotidianas. Muito obrigada. Muito obrigado, Leide. Passo a fala agora o Felipe Batista pediu para fazer o... Pois não, Felipe. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal do movimento do metrô do barreiro, ao deputado Dian. Quero parabenizar pela iniciativa. Eu sou morador da região do barreiro desde que me entendo por gente, tenho 31 anos, porém, minha vida toda foi feita aqui na região central. Estudei na PUC do Coração Acarístico, fiz uma iniciação científica na UFMG, hoje eu sou um servidor aqui da casa, mas eu quis participar desse debate e ter a fala aqui. porque eu me senti representado com essa discussão. Eu fui presidente do... Estudei um tempo também na PUC do Barreiro, na segunda graduação que fiz, e fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, na minha época de graduação, lá da PUC Barreiro. E, uma vez, em uma oportunidade, teve uma audiência pública lá dentro da PUC para estender o horário do metrô até às 23 horas, se me recordo, e isso afetaria diretamente os estudantes. E eu me lembro na oportunidade que eu tive... Eu também tive a oportunidade de morar um ano fora, e eu conheci o sistema de mobilidade urbana europeu. Eu tive a oportunidade de falar com o representante da CBTU que o metrô de Belo Horizonte, quando a gente apresenta para as pessoas de fora, chega a ser uma piada. E ele ficou extremamente ofendido com isso naquela ocasião. Porém, eu acho que quem tem que ficar ofendido somos nós que, lá do Barreiro, um lugar com 300 mil habitantes, gera cerca de 40% do valor fiscal de Belo Horizonte, são 10 mil, quase 10 mil atividades econômicas que tem ali na região do Barreiro, e parece que, além de tudo isso, o Barreiro, se fosse uma cidade, seria a oitava maior cidade de Minas, e isso tudo não é o suficiente para a gente ter uma ligação direta de metrô e ter uma atenção especial na mobilidade urbana. o que a gente vê é que o recurso é retirado ali da nossa região e é distribuído mais para a Zona Sul, para ali. Então, a mobilidade urbana realmente é um gargalo. Quem mora no Barreiro sabe. Existe aí a lei seca. A gente não tem direito de sair de transporte público e participar de alguma festa, por exemplo, lá no Santa Tereza. A gente não tem esse direito, porque 10 horas na noite é a hora de ir embora. Não acha ônibus para ir embora. A gente não tem o direito de ir para Savassi e ficar lá até uma, duas horas. Aí, o que tem que fazer? O que as pessoas fazem? Ou pega um Uber, paga absurdo, 50 reais, 60 reais, ou vai e bebe e dirige bêbado infringindo a lei. porque a própria forma de mobilidade que Belo Horizonte propõe para o morador do Barreiro incentiva esse tipo de prática. Então, eu quero aqui endossar e reforçar, apesar de não atuar em nenhum movimento social, eu sou um servidor aqui, mas eu me sinto representado e agradeço a oportunidade que o deputado abriu de fala e reforçar os movimentos. A gente vê aí, o pessoal fez aquele bloco lá do metrô, ficou famoso. E eu queria reforçar isso. Eu, como um morador do Barreiro, hoje a minha vida é aqui. A minha vida é aqui no Santo Agostinho, a minha vida é eu faço uma pós-graduação ali na ONBH, eu sou da música, minha banda toca por aqui na região central, zona sul, mas eu não quero sair do Barreiro. Já me falaram várias vezes, sai do Barreiro, cara, o que você está fazendo no Barreiro até hoje? Mas o Barreiro é o meu país, é a minha cidade, eu não vou sair do Barreiro. Entendeu? Então, assim, é uma discussão válida, eu quero agradecer a todos e força, força, porque no meu período de movimento estudantil lá no DCA da PUC Barreiro, foi uma luta, não faço mais parte, porque minha vida seguiu, mas eu continuo aplaudindo, admirando, endossando quem está batendo, quem está nessa luta pelo metrô do Barreiro. Não só pelo Barreiro, Betim, expandir o resto de Belo Horizonte, tudo, mas como a pauta aqui é o metrô do Barreiro e eu como morador quis vir aqui dar essa contribuição. Parabéns, deputado, muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Mais uma participação aqui da Flávia Gomes pela internet. O transporte público em BH é extremamente ineficiente quanto às empresas de ônibus estão pagando para que a expansão do metrô não saia do papel. eu vou passar agora para as suas considerações finais aos companheiros aqui da mesa. Pediria que fosse bem breve, está bom? O companheiro André Xavier. Pessoal, acho que é só agradecer o Jean, acho que a mesa aqui, acho que agradeceu muito o nosso debate. As intervenções do plenário também ajudaram muito a clarear na verdade um pouco a situação dramática que nós estamos vivendo, processo totalmente regressivo que nós estamos vivendo, mas, como disse a Leide aqui, nós continuamos buscando forças para poder continuar essa luta. E eu queria já deixar aqui, eu tinha dito na quinta-feira, não é, Leôncio? Nós vamos reunir lá nos sindicatos metroviários para poder discutir essa possibilidade de a gente ter um fórum aqui em Belo Horizonte mais permanente em defesa da mobilidade urbana, que saia da região metropolitana também. e nós estamos abertos aqui, tanto para os representantes da mesa aqui, para a gente poder tentar fazer algo comum também. Surgiram aqui também outras propostas, ideias em relação à questão da mobilidade, que nós estamos abertos também a discutir, que eu acho que são centrais para a gente poder entender, na verdade, melhor um pouco essa situação do transporte coletivo aqui na região metropolitana e, evidentemente, inovar em algumas questões. E, por fim, de novo aqui, deixar um repúdio a esse aumento exorbitante que a CBTU e o governo federal estão impondo aqui ao povo de Belo Horizonte e região metropolitana. não existe base legal para um aumento de 136% até março. E, como já foi colocado aqui, gente, o processo é inversamente proporcional. Quanto mais aumentam as passagens, menos pessoas andam de transporte. Não adianta esperar. E aí, nós estamos vendo o que ocorre. Seguranças, seguranças nas estações do metrô, não é, Leôncio? Com uma certa arrogância, na estação Barreiro, na estação Venda Nova, na estação Diamante, porque estão tentando evitar, de qualquer maneira, a evasão, porque as pessoas não dão conta de pagar e, às vezes, elas precisam andar no ônibus. E, como é um direito, eu acho que esse é um conflito que nós temos que resolver de outra maneira e não com a violência como está sendo utilizado. Então, eu acho que fica aí também esse apelo para que a gente faça essa discussão. E eu acho que as pessoas já foram radicalmente claras em relação a essa questão do crime que está sendo cometido, que isso é crime em Belo Horizonte, porque o que estão deixando fazer aqui as empresas de transporte em relação a trocador é crime porque é ilegal. Então, eu acho, inclusive, que a gente deveria pensar medidas judiciais contra a Prefeitura de Belo Horizonte e contra quem é responsável por fiscalizar isso em relação a essa questão de falta de trocador dentro do ônibus de maneira totalmente ilegal. É isso aí, pessoal. Vamos à luta, vamos continuar, que a vitória nos aguarda. Um abraço. Muito obrigado, André. A Flávia manda ainda pela internet. Penso que ninguém se importaria em pagar se tivesse um transporte de qualidade. Tem que ser justo. Essa minhoca de superfície chamada metrô está longe de ser ideal. Passo a fala agora ao companheiro Danilo Silva. Mais uma vez, obrigado pela participação. E eu gostaria de achar um recado aqui para vocês, que, apesar do grupo de pessoas que está hoje discutindo aqui, eu acho que isso não importa. O que importa é que há pessoas aqui discutindo e que há pessoas com vontade de mudar as coisas. Eu acho que se a gente não se movimentar e não lutar pelo que a gente acredita, que a gente quer, a gente não atinge esses objetivos. Porque políticas, as políticas públicas, hoje em dia, elas estão sofrendo um processo complicado no país, mas a gente não pode parar e ficar esperando que alguém faça por nós. A gente tem que fazer. Então, eu dou parabéns a esse movimento de vocês aí do Barreiro. Eu acho que vocês têm que continuar e fortalecer. Espero que as audiências públicas locais que vocês pediram aconteçam o mais breve possível. Torço para que este metrô para o Barreiro saia o mais rápido possível. e coloco o Conselho de Arquitetura e Urbanismo à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Passo a fala agora com suas considerações ao Sérgio Leôncio. Deputado Jean, a mesa também e a todos aí que participaram. O sindicato agradece e a nossa palavra de ordem é mobilizar. Mobilizar, vamos à luta. A PEC do gasto, gente, é uma coisa até que a gente tem que falar aqui. Ela é arquitetada para acabar com a gente, porque tudo isso, quando você colocou a questão de exclusão, eles querem aumentar as tarifas para que a gente consiga, eles consigam fazer com que a classe trabalhadora pague por isso. E nós não podemos fazer isso, porque a gente exclui as pessoas mais necessitadas. então, vamos mobilizar, conte com o sindicato, se entendeu? A gente tem a questão da participação, o deputado Jean vai nos ajudar aí, de levar essa discussão à comunidade, a mais próxima a ela, e vamos também lutar, gente, contra o aumento dessa tarifa. E conte com o sindicato, muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Sérgio. Faça agora para as suas considerações, o companheiro Antônio Augusto. O que eu tenho que fazer agora é agradecer a oportunidade de trocar umas ideias, de conhecer pessoas e organizações, reencontrar algumas, e reafirmo a Minas Trilhos, uma rede de pesquisa que está disposta ao intercâmbio com subsídio a qualquer organização, instituição. Estou achando até que eu, pessoalmente, vou fazer o intercâmbio carnavalesco lá no Barreiro, ver o ano que vem. Gostei da ideia, achei o troço bem bolado, olha só a maneira interessante de juntar a dimensão festa e a dimensão luta, interessante, estão de parabéns. Mais uma vez, muito obrigado, a gente está à disposição. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes. Eu vou ler aqui alguns requerimentos foram frutos dessa audiência e, olha, muitos requerimentos produzidos, como disse o companheiro Danilo, o que importa é a qualidade da discussão e que depois os companheiros estejam à disposição também para dar outras ideias, para a gente fazer outros requerimentos aqui. um requerimento em serviço, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado Gerson e que seja realizado visita à estação de integração no município de Belo Horizonte para verificar a presença de cobradores atuando nas linhas de transporte público dos passageiros. O outro, para debater os planos e projetos de expansão do metrô de Belo Horizonte com a presença do ministro de estrutura e do diretor de presença da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Um outro, que seja encaminhado ao ministro de infraestrutura e ao diretor o presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Rio de Janeiro, que eu fui comunicado aqui que, apesar de atuar aqui, a sede é no Rio de Janeiro, pedido de informação sobre os planos de projeto de aplicação de metrô de Belo Horizonte. Um outro, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas Setor de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja criado o Fórum Democrático sobre a Mobilidade Urbana na região metropolitana de Belo Horizonte com a participação dos movimentos sociais, parlamentares, estaduais e municipal. E aí, eu já depois pedi para aumentar aqui, para chamar o grupo, especificamente o grupo Esperando o Metrô. Um outro, que seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura, à Câmara dos Deputados, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Prefeitura Municipal de Contagem, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Sindicato de Empregados e Empresas de Transportes, Metroviários e Conexões de Minas Gerais, a Associação dos Usuários de Transportes e Relativos do BNBH, as notas tachograficas dessa reunião. Um outro, que seja realizado visita à região do Barreiro, no município de Belo Horizonte, para ouvir os moradores a respeito da necessidade da extensão do metrô de Belo Horizonte até a região. Um outro, que seja formulado manifestação de repúdio ao excelentíssimo Sr. Tarcísio Gomes de Freita, Ministro da Infraestrutura, pelo não comparecimento a essa reunião, nem viu de representante para essa reunião. Um outro, que seja realizado visita à ABH Trans, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, para verificar as condições de fiscalização da presença de cobradores no transporte coletivo da capital. Um outro, que seja realizado visita aos possíveis locais onde poderão ser instaladas estações de metrô de Belo Horizonte até a região do Barreiro. Um outro, uma manifestação de repúdio à Companhia Brasileira de Trânsito Urbanos pelo aumento de 136% do preço da tarifa do metrô de Belo Horizonte. bem, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que uma audiência pública, ela não pode, ela tem que ter encaminhamentos, ela tem que, depois, continuar a luta, senão não tem valor nenhum nós comparecermos aqui e a luta não permanecer. Eu sugiro até que depois a gente faça um requerimento, talvez vamos estudar a situação de fazer um requerimento único, para discutir a mobilidade urbana, incluindo aí a questão do metrô, a questão dos trocadores. Nós já fizemos uma belíssima audiência aqui no ano passado para discutir a questão dos trocadores. o Calazans traz essa questão muito importante aqui. As outras questões que as pessoas levam à multa, e tem que levar mesmo, por cometer erros, mas o motorista pode ser colocado a isso. Nós tivemos, se eu não me engano, no Carnaval, me parece, do ano passado, não estou lembrando a data, um acidente aqui com vítimas fatais em relação a um acidente de ônibus. Porque, quer tirar o transporte, como é lá fora, em alguns países. Você entra no ônibus, passa na maquinazinha um bilhete, o motorista nem sabe, para ele, continua fazendo a função, que é a função dele, e pronto. A pessoa, a questão educacional da pessoa que está ali, pagou, entra ali e passa. Aqui não. Aqui eles querem obrigar o motorista a fazer função dupla. Isso é um absurdo. E aí eu quero também dizer aqui a importância do seguinte. Um sindicato é muito importante. O sindicato é fundamental. Nós estamos vivendo nesse país a ideia, e estão passando a ideia para as pessoas, de destruição, de perseguição aos sindicatos. Agora, se faz necessário também, e nós já ouvimos aqui naquela audiência algumas posturas, na audiência que fizemos aqui, como se o sindicato que está ali para defender esses trabalhadores, esses trocadores e motoristas, eu quero só, não quero fazer acusação, eu quero fazer um convite ao sindicato que defenda os trabalhadores, os motoristas e os trocadores. Junte-se a nós a essa causa. Junte verdadeiramente a nós a essa causa. porque ou você está lá para defender aqueles trabalhadores, não é para fazer conchavos, não estou dizendo que existe, só estou chamando para o convite. Junte-se a nós a essa causa, porque o que a gente viu aqui, naquela audiência, era assim como se não tivesse nada errado, como se o motorista pudesse fazer aquela função mesmo. E aqui eu trago aqui para vocês uma reportagem que saiu do Jornal O Tempo na data de 1 do 3, muito importante, empresas de ônibus burlam contratação de cobradores, burlam contratação de cobradores, ou seja, as pessoas, e tem aqui alguns depoimentos, foram convocadas, assinado carteira para as pessoas e as funções delas são outras. Para aumentar o preço da passagem, foi feito um acordo, pelo que eu entendi, e contrataram pessoas que deveriam ser trocadores, mas a função que eles estão lá é de manobrista, é de faxineiro, lava ônibus, mas não trocadores. Então, nós podemos, eu quero aqui que a gente, que essa comissão também possa ajudar a verificar isso, a veriguar isso, e, mais uma vez, parabenizar o jornal por essa reportagem e chamar a atenção. Empresas de ônibus burlam contratação de cobradores. O Carlos Lanzans traz aqui essa questão muito importante. Historicamente, nesse país, há, sim, um acordo histórico que favorece essas empresas, em detrimento de situações importantíssimas. você chega lá fora, vamos estudar, e o companheiro Antônio, provavelmente, lógico que sabe disso, vamos ver, por exemplo, você sai do sul da Itália, ao norte da Itália, de trem, tranquilo, podendo optar por um trem mais lento, podemos optar por um trem mais lento, pela flecha rosa, que vai mais rápido, toda a Europa, ao ponto que essa rede de transporte sobre trilhos fez, inclusive, a passagem de avião ficar mais barata. E aí as pessoas... E por que a passagem de avião... E isso não fez com que caísse a questão das empresas, do transporte aéreo, não. E nem fez com que esse preço da passagem de trem, que hoje está mais caro que a passagem aérea lá, fizesse com que parasse isso, não. É função do poder público incentivar a questão de segurança, de transporte, de saúde, de educação. Olha, gente, a gente tem uma visão, às vezes, que as pessoas falam que o Estado tem que participar menos na vida das pessoas, não. O Estado tem que participar menos. Está errado. O Estado tem que participar mais na vida das pessoas. Não tem que participar menos, não. ou de maneira direta, ou de maneira de fiscalização, mas o Estado tem que participar mais da vida das pessoas. E o que nós estamos vendo é um retrocesso. É o Estado participando cada vez mais e atacando o direito das pessoas, tirando o direito das pessoas, fazendo com que o Estado participe cada vez menos da vida das pessoas. Está errado. O Estado tem que participar mais da vida das pessoas. isso é possível, sim. Isso é possível. A gente... Eu tenho uma saída aqui para dar uma entrevista ao jornal O Tempo, e a companheira me fez a primeira pergunta, foi a reunião que começou com o ar assim um pouco, vai fazer ou não vamos fazer? Não. Em respeito às pessoas, a gente tem que fazer audiência pública. Em respeito aos convidados que estão aqui, a compareceram aqui. É uma pena. Representantes do poder da União, por exemplo, que falaram, chegaram a dar declarações que tem dinheiro para isso, e por que não compareceram aqui para falar que tem esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Se vai fazer ou não. É possível, mas, para que seja possível, nós precisamos também sair desse ambiente e ir até onde as pessoas estão. E é esse compromisso que esse mandato faz e que essa Comissão de Participação Popular faz. Nós vamos, sim, André, lá no Barreiro. Nós vamos no Barreiro. Nós vamos levar essa comissão lá, fazer visita, dialogar com as pessoas. Eu acho que o fato, e as pessoas podem muito bem falar isso, olha, foi por falta de mobilidade urbana que nós tivemos lá. Agora, os representantes que deveriam estar nessa mesa, aí não é por falta de mobilidade urbana, não. Aí é por falta de vergonha na cara. Aí é por falta de vergonha na cara de dar respostas às pessoas. E muitos nem fizeram manifestação do porquê não estar aqui presente. Então, eu quero deixar aqui esse repúdio também a esses que deveriam estar aqui e não estão aqui presentes. No mais, é agradecer a todos vocês aqui presentes, a audiência pública, e eu sempre cito isso, Antônio, sempre cito isso. Eu fui preceptor de cirurgia e gosto de dar esses exemplos. Nem sempre são as mesmas pessoas que nos estão, que estão escutando a gente nesse momento. E eu sempre cito isso. Essa, eu falava para os internos que chegavam no hospital, você tem que sair do seu plantão melhor que você chegou. Você não pode sair igual. Você tem que sair melhor. em algum aspecto, que seja o aspecto técnico de formação, que seja o aspecto da humanização da saúde. Você tem que sair melhor do que você chegou. E eu saio dessa audiência melhor do que cheguei. Eu saio dessa audiência compreendendo mais a situação com as explanações que eu vi aqui falar. Eu não pude ver toda a explanação do Danilo, porque eu saí para dar entrevista, Danilo, mas, no final, a sua fala, eu aprendi muito com a sua fala também. E também essa comissão está à disposição também para fazer esse intercâmbio aí também, para que nós possamos juntar e somar forças. Acaba de chegar aqui o deputado Mauro Tramonte. Eu queria perguntar ao deputado que quer fazer uso da palavra. é um deputado... Até mais de um minuto, deputado. A sua ação, com certeza, e o seu poder de comunicação também podem nos ajudar muito nessa luta. Nós estamos aqui debatendo sobre a situação do metrô, da mobilidade urbana. Foi trago essa audiência pública pelos companheiros do Barreiro para discutir essa situação. Um bloco carnavalesco que se chama Esperando o Metrô. eu sei do seu comprometimento e solicito aqui, peço aqui em público e sei do seu empenho para isso, para que você use o seu poder de comunicação também, o seu programa, para a gente formar, juntar força, formar o mesmo coro. Formar o mesmo coro para empoderar as pessoas, para lutar pelo transporte público de qualidade. foi falado também da questão dos trocadores. O deputado, com certeza, ele não pôde participar porque aqui, nesse momento, gente, tem várias audiências ocorrendo, tem várias situações ocorrendo, mas saiba que a sua passagem por essa comissão, por essa audiência, só tem a trazer, a somar esforço conosco. Eu solicito isso aqui de você. Com a fala do deputado Mauro Tramonti. Boa tarde, senhoras e senhores. Senhor deputado, presidente da comissão, que brilhantemente sempre está aí comandando essa comissão de suma importância, uma das comissões mais importantes que nós temos aqui. Olha, o que eu falo na televisão, o que eu cobro muito lá, eu não vou deixar de cobrar. Sabe? Primeiro, o problema do metrô. Aumenta a preço, aumenta a preço, mas não tem um metro a mais. Um metro a mais não se faz extensão de metrô. Isso, para mim, não é metrô. Metrô é que vai para baixo da terra. Aquilo ali é trem, trem urbano. E você vê que, nesse tempo todo, tantos anos assim, o que foi feito pelo metrô? A Copa do Mundo veio aí. Todos lembram da Copa do Mundo? Não. A Copa do Mundo vai chegar aqui no Brasil, vai vir para BH, vai aumentar o metrô, o metrô vai sair não sei aonde, vai passar no Mineirão, vai para não sei o quê. Eu escutei um monte disso. Eu falei, eu só acredito a hora que cortar a fita vermelha a banda de música tocar. Aí, eu acredito que até a hora que inicia, eu não acredito que a maioria das obras que começam no Brasil não terminam. E todo mundo sabe disso. Vou continuar brigando, porque, veja bem, como é que pode uma passagem de metrô subir quase 90%? Não existe isso. Poderia subir gradativamente, 20 centavos no mês, daqui 4, 5 meses, mais 30 centavos. Chegaria. De repente, dá um pulão desse, um pulão enorme desse, e não melhora. Metrô sujo, quente, apertado, atrasado, vai de um lugar para o outro, só uma linha para lá, uma linha para cá. É lamentável. Como o presidente disse sobre os trocadores, nós já lutamos muito por isso. Pior que as empresas de ônibus, elas são multadas, mas não recolhem um real de multa. Isso porque utiliza as brechas da lei que existem. Então, a BH Trans, ela multa, 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 mais de mil multas, e aí? Não recolhe um real de multa. Então, está pouco ligando se está sendo multada ou não está sendo multada. Mas vocês podem ter certeza que essa comissão, com a presidência, o deputado Jantro, tem certeza que não vai deixar nada passar em branco, vai acompanhar tudo isso. Porque de promessa, no passado, nós tivemos promessas. Quantas? Ah, vai chegar dinheiro. Não chegou. Não chegou. Agora vai, disse que vai chegar dinheiro agora também. Cadê? É o que eu falo, seu presidente, a gente só acredita vendo a hora que cortar a fita vermelha e a banda de música tocar. Aí inaugurou. Porque nem se começar, nem se começar, eu acredito que vai terminar no Brasil, e a maioria das coisas acontece assim. Olha a BR-381. Quantos anos está aí que não começa? Ainda agora tem projeto errado. O viaduto fez errado. Como é que pode o viaduto fazer errado? Vai passar, não está errado. Tem que desviar agora o viaduto. É inviável onde quiser o viaduto. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Mas nós vamos cobrar com a eficiência do nosso presidente aqui da comissão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Malto Tramontes. Eu acompanho o seu trabalho, volta e meia nós dialogamos ali no plenário, eu sei do seu compromisso. E reforçar aí, que você use esse poder de comunicação no seu programa, de repente, quem sabe, vai lá a turma lá, nós estamos abertos a isso. Boa, boa educação. De repente, o bloco vai fazer uma apresentação lá e uma cobrança em público lá. Quero agradecer muito. Mas é isso, companheiros e companheiras. Nesse momento que se debate tantas coisas nesse país, e algumas, eles não têm o mínimo de interesse de debater, nós vimos ontem, foi citado aqui, a gente já tinha lido também a respeito, na audiência pública que fizemos ontem, dessa comissão também, sobre uma possível linha, a ser construída para o museu de Iotim. Gente, vamos discutir de maneira muito bem séria a questão da mobilidade urbana. Muito bem séria. Nós temos muitos locais que precisam levar, muitos locais que clamam há anos, há décadas, que precisam levar. Eu quero reforçar aqui, aproveitar esse momento, para reforçar a questão da Bahia Minas. É possível, sim, o povo do Vale de Etchonha merece, o povo do Vale de Mucuri merece, e nós já temos companheiros da Bahia nos procurando para estar discutindo essa questão também. Vamos fazer uma discussão séria da mobilidade urbana nesse Estado, nessa região, nas regiões que mais precisam desenvolver, e nesse país, vamos fazer isso, não preocupados com o poderio econômico das grandes empresas, das montadoras, não preocupados, como foi colocado aqui, eu sou a favor, sim, de todo o transporte urbano de qualidade, do ônibus também de qualidade, com motorista e trocador, presente ali, mas não em detrimento de uma situação tão importante que é o transporte sobre trilhos. O nosso muito obrigado, cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.